Oi gente, eu resolvi fazer esse vídeo porque agora, na verdade, é que deu um tempo com toda a correria que estava. Com relação às inscrições do meu filho mais velho que está indo para o high school no próximo ano letivo, eu vou diminuir o volume da TV, que está passando frames, e eu estava assistindo, peraí, 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 desculpa gente. Então, continuando. Só que eu resolvi fazer esse vídeo já, porque eu achei que agora que deu um tempo, eu queria explicar mais ou menos como é que funciona, porque é super diferente e eu acho que talvez várias mães vão achar interessante e, enfim, várias pessoas que têm aí essa dúvida com relação ao high school daqui, como é que funciona e a gente acha que é parecido do Brasil, que você simplesmente vai para o high school, né, high school é simplesmente a continuação, enfim, mas na verdade que não é bem assim, pode ser a continuação, pode ser num colégio comum, né, quando, no caso, você é transferido ou vem para cá, né, através, por alguma maneira, você pode colocar o filho, assim, direto para o high school, né, no caso, num colégio normal, ou ele pode ir para a sétima, oitava, e no mesmo colégio, às vezes, entrar para o high school, como se nada, né, igual no Brasil, porém, existem outras opções também, e só que as outras opções são bem assim, tem que prestar muita atenção, que são, é por isso que eu fiquei em off um tempo aí, justamente porque eu estava me focando nisso, é, o Nicolas está na oitava, né, no próximo ano, então, o leitivo, ele está indo para o high school, primeiro ano de high school, é, agora, antes do winter break, né, das férias de inverno, é, abriram as inscrições para as high schools especiais, eles se chamam high school, ai, gente, não vou saber o nome, mas, enfim, é tipo high school técnica, é, existe divisões, é, são três divisões, tá, então, são as high school técnicas, que são, assim, as que são focadas em determinadas áreas, é, aí, tem a high school, é, tem uma high school que também tem outro nome, que eu não vou saber falar para vocês, que não é uma high school normal, é, mas elas são, assim, mais requisitadas, assim, elas são, é, é tudo público, tá, gente, nada disso que eu estou falando é private, tá, nenhuma é private, é, aí tem essas do meio, que está entre a high school técnica e entre a high school normal, ela não chega a ser uma técnica para uma determinada área, mas ela, assim, é mais especializada que a high school comum, entendeu, é, então, ela não chega a ser uma high school comum, né, onde dá, sei lá, educação geral, né, igual uma high school comum, né, igual no Brasil, é, mas ela também não é técnica, ah, para uma área, né, ela é mais, é, técnica meio que para geral, para, para todas as áreas, então, ela está no meio, e daí tem a high school comum, então, são três tipos, é, as, as primeiras, que são as técnicas, as técnicas, é, é, abre-se as inscrições, aí existem feiras, que tem que ir, que você vai, né, eu tirei várias fotos e fiz vários vídeos, é, de uma feira, acho que até vou colocar aqui no fim do vídeo, de uma feira que a gente foi, é, aí nessa feira, cada high school técnica mostrava, né, os seus, os, quais eram as suas especialidades e tudo, é, aí tinha, ah, dentro dessa feira também tinha essas high schools do meio, né, existe um nome, sabe, gente, eu vou colocar aqui embaixo o nome de cada uma delas, tá, as high schools técnicas tem um nome, aí tem as do meio, que não é nem a técnica que é especializada numa área, mas também não é a educação geral, ela fica dentro do meio termo, seria uma educação geral mais high level, assim, mais, é, de qualidade, entendeu, do que a educação geral mesmo, é, aí tinha também algumas, acho que a gente visitou uma só dessas high schools do meio, é, e daí as high schools normais que não fazem feira, que nem, né, nem tem o porquê, então a gente foi nessa feira, é, o Nicola sempre quis, é, algo mais ligado à área de tecnologia e ciência, é, então a gente buscou, aí, então abriram-se as inscrições no mês de janeiro, não, que janeiro, é, acho que dezembro abriu as inscrições, janeiro agora já fechou, já ninguém, não, acho que vai ficar aberto até dia 14 de fevereiro, as inscrições, é, abriram-se as inscrições então em dezembro, é, já meio que no primeiro dia de dezembro eu já inscrevi ele na que ele queria, é, você tem até quatro, você entra num site governamental, é um site do governo que você entra, você coloca todos os dados da criança, e daí você, é, coloca qual são as opções de high school que ela quer, é, tem até sete opções que você pode colocar, é, mas sempre lembrando que da primeira, é lógico que é o que a criança mais quer, né, a primeira opção é o que a criança mais quer, aí tem a segunda opção que ela menos quer, a terceira, a quarta e assim vai indo até o que ela menos quer, né, é, é, mas é interessante sempre colocar pelo menos três, porque se caso ela não passe na primeira, é, por uma questão de vagas, tem diversas coisas assim que pode acontecer que a criança não, não, não vai passar na primeira é, escola que ela optou, é, então daí tem a segunda opção, a terceira opção, é, o Nicolas sempre quis ir pra essa área tecnologia e ciência, então a gente foi na feira, ele optou por algumas, é, escolas de tecnologia e ciência, e eu falei pra ele optar também por uma de, de, dessa do meio termo, é, que é um ensino mais abrangente, ele não é tão, é, igual, é, a tecnologia e ciência, ela é super bem desenvolvida nessas escolas, até essas escolas do meio termo, porque o que acontece, é, nessas escolas do meio termo, eles, quando eu falo meio termo, é, que não é nem, é, especializada numa área, mas também não é geral, ela fica entre, entre uma especialização e o geralzão, né, ela seria um geral mais qualificado, é, um estudo geral mais qualificado, é, essas, essas escolas, é, existem grupos, é, dentro da escola que daí são especializados, por exemplo, se a criança, é, quiser entrar nessa, do, do meio, né, que não tem uma especialização em determinada área, porém é uma escola boa, super qualificada, se ela entra nessa escola e ela quer, por exemplo, se especializar em tecnologia, existe uma área dentro da escola que a criança pode escolher, que vá, é, que o, 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 a grade dela vá, é, tender pra área de tecnologia, então, assim, mesmo as escolas que não são especializadas em tecnologia, mas que tem uma, uma educação, é, high school, mais, mais de qualidade, é, ela ainda pode dar pros alunos, é, a possibilidade de entrar no seu, na sua área, é, mesmo ela não sendo especializada nessa determinada área, entende o que eu tô falando? Então, o Nicolas escolheu, ele, foi o que eu falei, ele queria sempre, ele queria, é, na área de tecnologia e ciências, lembrando que a área de tecnologia e ciências também tá a área de, é, saúde, né, medicina, essas coisas, tá, é, é, na mesma área, e ele escolheu por essa área, aí a gente escolheu três, ele escolheu três, a gente, a gente, a gente fez quatro opções, né, eu fiz o, o, a inscrição dele pra quatro, ele escolheu a primeira que ele queria, aí a segunda, a terceira, eu quis que ele escolhesse essa, da do meio, né, que não tem uma especialização, mas tem um ensino fundamental, um ensino high school melhor, mais qualificado, e daí a quarta ele escolheu outra especialização, é, a gente ainda não sabe o resultado, vai ter uma prova, pras especializações, pras, é, high schools especializadas, tem prova, sabe, tipo o Enem, assim, não chega a ser um Enem, igual no Brasil, assim, é uma prova daquela escola, entendeu, aquela escola, é, que dá uma prova, é, tipo uma prova de aprovação, né, mas ela não é, é, desclassificatória, ou seja, é, não é, é só a nota da prova que vai desqualificar o não aluno, ele tem todo ali, é, um histórico, eles, eles verificam o histórico escolar do aluno, eles verificam se o aluno tem, é, cartas de recomendação dos professores deles, atuais, eles verificam as notas atuais dos alunos, é, porque às vezes, muitas vezes eles mesmos falam, muitas vezes o aluno tá nervoso quando faz o teste, por algum motivo falha no teste, ou não consegue, a, o, né, o, a quantidade de acerto, é, que pede, porém, é, porque ficou nervoso e tudo, então eles levam em consideração todo o histórico do aluno escolar, é, a, a qualificação dele dentro da escola dele atual, é, eles verificam se ele tem, é, porque aqui tem um site, é, onde, é, toda parte dos educadores tem acesso, e lá dentro os professores fazem comentários sobre o aluno, dentro do site, eu também tenho acesso como mãe, eu tenho acesso ao profile dos meus três filhos que estão na escola, é, nesse site, e lá tem os comentários, por exemplo, Nicolas, né, no caso, meu filho mais velho, é, tá lá, tem o professor de ciência dele, que colocou uma carta de recomendação pra ele, ele é um ótimo aluno, muito dedicado, é, vai ser muito sucessful, né, na carreira que ele escolher, é, bababá, aí tem a professora de literatura dele, que também fez uma, uma recomendação lá, então tá lá a recomendação, e todos os, a, a área educacional do país tem acesso aos dados desse, dos alunos nesses profiles, aos profiles desses alunos, é, nesse sistema, então eles também levam em consideração isso, além dessa prova, essa prova vai ser dada, se eu não me engano, ah, em janeiro agora, ou em fevereiro, tem que dar uma olhada, ver qual é o dia que vai ser dado essa prova, mas enfim, é uma prova que não dá pra estudar, eles não falam a matéria que vai cair, eles simplesmente dão, e, tá, já vou, a Alice também, enfim, mas é muito interessante, então eu já fiz a inscrição dele pra quatro, é, ele vai fazer três provas, três provas, porque as três, é, as três opções dele, na verdade, a primeira e a segunda opção dele, era a escola técnica, e a quarta opção era a escola técnica, a terceira opção dele, era aquela escola, é, que é o ensino geral, mais qualificado, tá, já vou, que é um ensino geral, mais qualificado, que é a terceira opção dele, essa aí não dá, é, não dá prova, ela só verifica o, o background do aluno, só verifica esse profile que eu falei, e assim, é muito bacana, gente, eu vou deixar a foto da feira, vou deixar a, aqui no fim do vídeo, pra vocês terem uma ideia, então é bem legal, é, agora, por exemplo, é, o resultado disso já vai sair em fevereiro, ou seja, em fevereiro ele já vai saber em qual escola que ele vai, a aula dele vai até setembro, é, mas em fevereiro ele já fica sabendo qual escola, é, que ele vai, de tudo ali que ele, que ele optou e tal, é, então é bem legal, talvez eu faça um vídeo, então, de update, e falando pra vocês sobre a escola que ele, que ele conseguiu entrar, e a escola que, que deu tudo certo, e igual, assim, não é no mesmo dia que eles dão as, né, cada escola tem o seu sistema, é, tem escola que já vão dar o, a resposta agora no fim de janeiro, tem escola que vai até fevereiro, tem escola que só dá em março, é, se a pessoa, né, entrou ou não, então, talvez eu faça aí um update, mostre pra vocês um pouco mais aí, é, sobre o que nos espera pro próximo ano educacional do Nicolas, lembrando que o ano aqui só vai terminar em setembro, agora, é, então, não, em setembro não, eu já vou Alice, não, em setembro começa o próximo ano, né, é, de educação aqui, então, em setembro ele já começaria na, na high school, é, o ano vai até junho, fim de junho, começo de junho, acho que é entre a metade de junho, enfim, tem que olhar direitinho, mas é isso aí, gente, é, então é um vídeo rapidinho pra falar pra vocês um pouco sobre isso, no fim do vídeo, então, eu vou deixar mais detalhes sobre essas feiras, sobre essas escolas, algumas fotinhos, é, da gente na feira passeando, e qualquer dúvida pode colocar aqui, o vídeo foi rápido, que bom, que eu não gosto de vídeo muito longo, e é isso, e vai ter mais vídeo por aí sobre isso também, sobre várias outras coisas, um beijo enorme e até a próxima, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!